você. Bem-vindos, senhoras e senhores. Hoje temos novamente um expressivo e maravilhoso grupo de pessoas aqui reunidos. Obrigada a todos pela sua presença. Muitos de vocês já participaram das nossas videoconferências. Se este for o seu caso, muito obrigado por nos prestigiar mais uma vez assistindo a esta videoaula. E para aqueles que ainda não me conhecem, muito prazer. Sou Maria Lúcia Mahns, atual presidente do Colégio Brasileiro de Genealogia, chamado carinhosamente de CBG pelos associados. Muitas pessoas gostariam de fazer a sua árvore genealógica, mas desconhecem como iniciar esta tarefa e imaginam que seja algo muito difícil. Outras pessoas que já pesquisam há algum tempo também ficam perdidos sem saber aonde buscar ou procurar diversas informações. E tem o grupo de genealogistas muitos experientes que comentam, ah, se quando eu iniciei minha árvore eu soubesse que tinha que anotar todas as fontes que pesquisei. Não teria perdido tanta informação importante. Portanto, hoje vamos mostrar os primeiros passos de como se fazer uma pesquisa genealógica. É com grande satisfação que apresenta a nossa palestrante de hoje, a atual diretora, primeira secretária do CBG, senhora Juliana Schwery Moreira Gadelha, que discorrerá sobre como começar a pesquisar a sua genealogia. Obrigada pela sua atenção. Recomendo que tenha um papelzinho e uma canetinha para fazerem anotações. Bom proveito. Juliana, está contigo a palavra. Antes da Juliana, boa noite a todos. Eu sou Charles Goldenson e eu vou ajudar a Juliana um pouco na organização, nos bastidores dessa apresentação. Então, eu queria apenas informar que como é uma palestra online, todos os participantes estão com o vídeo e com o áudio desabilitado. Então, a participação de vocês é bastante importante com perguntas e comentários, então vocês podem usar a área de QIA ou o chat para enviar dúvidas e perguntas. Eu vou monitorar ao longo da apresentação e em determinados momentos a Juliana vai abrir para perguntas e a gente esclarece aí as dúvidas que vocês tiverem. Com você, Juliana. Boa noite, pessoal. Desculpem aqui, eu vou ficar com esse fone de controladora de torre aqui, mas acho que é para ficar melhor o som. Eu vou começar, eu quero falar para vocês hoje de alguns conceitos básicos e aí eu trouxe três exemplos, três casos práticos, porque eu acho que fica mais fácil de entender quando a gente olha um caso prático. Qual foi o CBG, que é o Colégio Brasileiro de Genealogia, está fazendo 70 anos agora em 2020 e a gente tinha preparado uma grande comemoração que não pôde ser feita ao vivo por conta da pandemia que a gente está vivendo. Então, nós organizamos uma série de palestras para passar para as pessoas interessadas não só o meu, mas o aprendizado dos associados do CBG. A gente tem pessoas super experientes, pessoas que estudam genealogia há mais de 50 anos e às vezes a gente conversa lá no CBG, que a gente está discutindo lá um detalhe que muitas vezes a pessoa não sabe nem por onde começar. Então, a gente organizou as palestras de uma forma em que a ordenação dessas palestras ajude as pessoas a caminharem na genealogia. Eu estava compartilhando essa primeira tela que, só para vocês já darem uma olhada nos temas, ao longo da apresentação eu vou citar alguns assuntos, mas eu não vou me aprofundar muito porque a gente vai ter esses webinars no futuro, mas com esses assuntos de forma mais detalhada. Eu vou, então, antes de começar propriamente a palestra... Passou? Passou. Antes da gente começar, eu queria começar com o conceito do que é genealogia. Espera aí, gente, eu vou só dar uma paradinha porque está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo passar com o teclado. Deixa eu tentar de novo. Bom, vamos lá. Eu preciso começar com o conceito do que é genealogia, porque uma pessoa me perguntou se eu ia falar sobre pedras preciosas. Não é o caso, gente. Então, eu vou começar com o conceito do que é a palavra mesmo, a definição. É a... Ai, não estou... Vou passar por aqui. Vamos ver se vai. Mudou o slide? Mudou. Tá. Então, gente, conceito do que é genealogia. Ciência da história da família. O objetivo é desvendar as origens da família, das famílias, por intermédio do levantamento sistemático de datas e locais onde seus antepassados viveram. Em outras palavras, fazer uma árvore genealógica. E por falar em árvore genealógica, eu trouxe para vocês, primeiro, dois exemplos de árvores antigas. Essa árvore da direita é uma árvore dos reis de Portugal. Quem me mostrou essas árvores foi o nosso associado, Carlos Eduardo Barata, que é um dos genealogistas mais experientes do Brasil. E a da esquerda é uma árvore de um cristão novo, Francisco Machado Botelho. Essa árvore está arquivada na Torre do Tombo. É um arquivo português. E, para quem não sabe o que é cristão novo, o cristão novo é um judeu que foi obrigado a se converter ao catolicismo. E o estudo da genealogia vem de séculos. Isso acontece há muitos anos. E, em algumas épocas mais antigas, o objetivo das pessoas era provar nobreza. Eu sou filho do fulano, neto do Beltrano. Em outras épocas, era provar a pureza da religião na sua família. E é irônico que, hoje em dia, as pessoas estejam querendo achar um cristão novo na família por conta da possibilidade de obter cidadania portuguesa e espanhola. Então, aqui são dois exemplos de árvores super bonitas e antigas, árvores genealógicas. E aí, eu quero mostrar agora para vocês duas árvores modernas que foram geradas em dois sites de genealogia diferentes. Um é o Geneanet, que, como diz o Charles, eu sou uma das duas pessoas no Brasil que usa esse site, mas que eu gosto muito. E o MyHeritage, essa outra árvore aqui. A gente vai ter uma palestra proferida pelo Charles Goldenzon só sobre como escolher um software ou um site de genealogia. É um assunto bem importante. E aí, antes da gente continuar e de eu trazer esses exemplos que eu falei para vocês, a gente vai fazer uma pesquisa, uma enquete, vai piscar aí na tela uma pergunta, e aí eu queria pedir para vocês responderem. Qual é o seu objetivo quando você começou a fazer pesquisa genealógica, ou se você ainda não começou, qual o seu interesse? Por que você se interessou por esse assunto? Charles, você consegue lançar aí a pergunta? Acabei de lançar. Gente, não sei se está todo mundo vendo bem, se é obter cidadania, entender suas origens, descobrir um pai ou uma mãe biológico, achar parentes, receber uma herança, tem esses casos também, ou outros. Nós somos 103 pessoas, quase 70 já votaram. Enquanto isso, Charles, já tem alguma pergunta aí? Não, ainda não. Tem um pessoal de mãozinha levantada, não sei se isso é uma pergunta, se são perguntas. Eu vou ver assim que acabar a... Ah, é, a gente não consegue ver. Vou dar mais 10 segundos, aí eu interrompo a votação. 4, 3, 2, 1. Pronto. Vou compartilhar os resultados. Está todo mundo conseguindo ver? Ó, bacana, hein? 80% entender suas origens. Hoje em dia, a maioria das pessoas quer obter cidadania, mas foi só a segunda resposta. Gostei de ver, hein? Estou gostando desse público. Vamos lá. Então, vou... Vamos parar de compartilhar. Pronto, já parei de compartilhar. Gente, então, independente do objetivo, o que que eu quero... Assim, a mensagem principal que eu quero passar hoje. E que independente do seu objetivo, a sua pesquisa... Ai, eu não estou conseguindo passar, Charles. Acho que eu vou ter que compartilhar de novo. Peraí. Desculpa, gente. Eu não sei o que que acontece. Independente do seu objetivo, a sua pesquisa precisa ter método, tá? Senão, é uma pesquisa vazia. Então, voltando para o conceito do que que é genealogia, eu não vou ler tudo de novo, mas eu sublinhei essas palavras. Levantamento sistemático de datas e locais. Então, uma pessoa que está fazendo pesquisa genealógica, ela está sempre fazendo três perguntas. O quê? Onde? E quando? Essas são as perguntas-chave para qualquer pesquisa genealógica. Sendo que o quê? É qual o acontecimento vital, né? Então, pode ser um nascimento, um casamento ou um óbito. O onde? É a cidade. E, às vezes, a cidade não basta, porque se for uma cidade grande, você tem que saber o bairro. E a gente vai... Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Se você está procurando um evento antes de existir o registro civil, você tem que saber a freguesia ou a paróquia, que, na verdade, é a igreja onde a pessoa foi batizada, casou e tal. E o quando? Quando você sabe o ano já é uma maravilha, mas se você souber o mês e o dia, aí é ótimo. Então, prosseguindo, eu queria falar para vocês agora de outro conceito super importante na genealogia, que é o conceito de fonte primária e fonte secundária. Fonte primária é um registro que foi feito muito perto do evento, no tempo. Então, se um pai vai no cartório e registrar um filho, a criança acabou de nascer, com algumas exceções, porque tem gente que registra o filho com anos de atraso. Mas, enfim, ele está indo ao cartório e ele está dando os dados dele, da esposa, da criança, está falando quem são os avós maternos, os avós paternos. Então, é uma fonte muito boa de pesquisa, esses registros primários. Um registro de nascimento, um casamento. A gente vai ver melhor nos exemplos. Mas a gente sempre tem que dar prioridade para as fontes primárias. Elas são muito mais fidedignas do que fontes secundárias. Então, as fontes primárias mais usadas são os livros de registro de nascimento, casamento e óbito e quando ainda não existia registro civil, batismo. Então, coloquei aqui três anos. Não é nada rigoroso, mas só para vocês saberem que no Brasil o registro civil começou no ano da República, 1889. Na verdade, já existiu uma lei que previa a instauração do registro civil, mas ela efetivamente começou nesse ano, em 1889. O que isso significa? Que se você está procurando uma coisa antes disso no Brasil, você tem que ir para registros paroquiais, tem que ir para a igreja. Em Portugal, registro civil começou em 1911. E um dos nossos associados, o Gui Loureiro, que é um genealogista português, me explicou que lá tem uma data bem definida, que é abril de 1911. Então, se você está procurando um nascimento de março de 1911 em Portugal, você vai ter que ir para os registros paroquiais. Mas aí tem um detalhe que quem não era católico em Portugal, em Lisboa principalmente, já fazia registro civil, porque ele não usava a igreja católica para os registros vitais. 1850 é um ano importante, porque foi o ano que começaram os cemitérios públicos no Brasil. E por que isso é importante? Porque muitas vezes você vai achar um registro de óbito pelo livro de sepultamento do cemitério. E, indo muito lá para trás, raras são as pessoas que conseguem ir antes desse ano, mas foi em 1563 que, com o concílio de Trento, a igreja começou a fazer os registros de batismo, casamento e óbito. Então, é um marco importante para a genealogia. Continuando. Outros exemplos de fontes primárias, eu não vou ficar explicando muito cada um, porque eu vou dar exemplos práticos. Banhos de casamento, que nada mais é do que uma habilitação matrimonial. Testamentos, listas de passageiros, processos de naturalização, como eu já falei, livros de cemitérios, processos judiciais que você encontra no Arquivo Nacional, a gente vai ver aqui, registros militares. E agora eu vou falar das fontes secundárias. Gente, fontes secundárias, assim, já vou falar. As mais famosas são esses livros de genealogistas famosos e antigos. Existem vários, eu coloquei aqui o nome de algum só, que é o Gaspar Frutuoso, que é do século XVI, Pedro Taques, Borges da Fonseca. Quem pesquisa um pouco já ouviu esses nomes. Quando uma pessoa acha um ancestral num livro desse, ela fica super feliz, porque aí você avança várias gerações, mas tem que tomar muito cuidado com esse tipo de fonte, porque alguns desses livros contêm erros. O próprio Borges da Fonseca fez muitas correções no livro do Pedro Taques, mas são fontes importantes, a gente não pode descartar, mas assim, sempre que possível, por exemplo, o padre Sadoc escreveu um livro chamado Cronologia Sobralense. É um livro super organizado, com tudo que aconteceu na cidade de Sobral, no Ceará, ano a ano ele vai dizendo, nasceu fulano, casou beltrano, tal, tal, tal. Se você lê no livro e consegue ir no livro de casamento, de nascimento, é perfeito, porque a fonte secundária te ajudou e você consegue depois ir na fonte primária. Então, tem que tomar cuidado, mas são fontes importantes. Eu coloquei aqui o link dessa página do Colégio Brasileiro de Genealogia, que são os patronos do colégio, porque lá tem o nome de uma série de genealogistas, outros que eu não coloquei aqui, como Salvador de Moia, vários outros, e lá tem o nome de todos os livros de todos esses autores. A outra fonte secundária que eu coloquei aqui são os sites de genealogia. MyHeritage é super famoso, Gene, Ancestry, aqui só coloquei quatro. Gente, isso aí é o seguinte, muito cuidado, porque a maioria das pessoas hoje começa a pesquisar colocando o nome do ancestral no Google, e você vai ser imediatamente jogado para um desses sites. Aí, não é exatamente que nem os livros, mas eu acho que é bem pior, porque as pessoas copiam a pesquisa umas das outras sem checar as fontes. Então, existem erros nesses sites que se perpetuaram pela internet. É um perigo. Também é bom ter, mas sempre tem que conversar com a pessoa dona do registro, perguntar de onde ela tirou aquela informação, checar nas fontes primárias. Então, só para vocês também ficarem alertas com esse tipo de fonte. E aí, agora eu vou ilustrar isso que eu estou falando. Então, aqui tem uma lista de passageiros de 1913 do Arquivo Nacional. Algumas dessas listas você consegue pesquisar de casa. É algo fabuloso, espetacular. Isso aqui é uma lista de família de 1870. É um censo de Rosário de Minas, por acaso, do meu quarto avô. Está no Arquivo Histórico de Juiz Fora. Censo é uma fonte primária. E aqui tem um cartão de migração que está no Family Search. eu vou fazer uma pausa daqui a pouco para explicar o que é Family Search para quem não conhece. Mas aqui, então, são três exemplos de fontes primárias. E aí, de fontes secundárias, isso aqui é um registro do My Heritage que, nesse caso específico, foi um bom achado porque o dono da árvore era um pesquisador sério e a gente trocou uma série de informações e nós dois avançamos nas nossas árvores, mas a maioria dos registros é falho. Aqui é o livro que eu citei do Gaspar Frutuoso. Ele escreveu essa série de livros chamado Saudades da Terra que é sobre as famílias de várias ilhas portuguesas. Então, tem todas as ilhas dos Açores, tem a Ilha da Madeira, tem Cabo Verde, se os nossos amigos de Portugal estiverem aí ouvindo, eles podem dizer se eu esqueci algum lugar que o Gaspar Frutuoso esqueceu. Eu esqueci de dizer, né? E aqui a capa do livro do Pedro Tax, que é super famoso, mas você consegue comprar esses livros em qualquer sebo. E o famoso Silva Leme, que, na verdade, é uma revisão e uma ampliação do livro do Pedro Tax, tá? Então, aqui só para vocês terem uma imagem do que a gente está falando. E aí, eu vou para sites e livros que nós, genealogistas, amamos. O primeiro é a hemeroteca. Se você não conhece a hemeroteca, entra agora, salva no seu navegador. Gente, a hemeroteca, o que é a hemeroteca? É uma coleção de jornais antigos que a Biblioteca Nacional digitalizou e você consegue fazer buscas nesses jornais. Então, é como se fosse um Google de antigamente. com certeza, tem jornais de 1808, 1808 começou de forma sistemática e tem jornais mais antigos do que 1808. Mas é uma ferramenta maravilhosa para pesquisa genealógica. É a hemeroteca, tá? Depois eu mando o link e apresentação para quem quiser. É a hemeroteca digital, se você for procurar. Segundo site, Family Search, eu acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, eu vou fazer uma pausa para explicar o que é Family Search. Existe uma igreja chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com sede em Salt Lake City, Utah. Todo mundo chama os discípulos de mórmons, né? Todo mundo conhece eles como mórmons. O que que eles acreditam? Os mórmons acreditam que se eu me converter, eu posso converter os meus ancestrais. Então, os caras saíram pelo mundo nos anos 60, fotografando todos os livros que eles achavam pela frente. Livro de cartório, livro de igreja, livro de cemitério, registro militar, censo, eles saíram fotografando tudo pelo mundo. Só não fotografaram nos países que não autorizaram. e a maioria dos países do Oriente Médio não deixou. Só o Egito deixou. Mas, enfim, antigamente, a maioria dos associados do CBG que começaram a pesquisar lá atrás, o que que eles fizeram? Eles fotografaram esses livros e fizeram microfilmes. Então, quando você queria pesquisar, você tinha que descobrir o número do microfilme que você queria e ligar para o CHF, que é centro de história da família dessa igreja, da Igreja dos Mórmons, eles mandavam vir o microfilme, você pagava só a taxa do correio, que era tipo sete reais, e aí você ficava naquelas máquinas olhando esses microfilmes. E aí, eles começaram a colocar essas imagens na internet e fizeram além disso, hoje em dia não precisa mais das máquinas para ver as imagens. Além de colocar as imagens na internet, eles começaram a indexar as imagens. Não sei se todo mundo sabe a diferença entre uma imagem indexada e não indexada. Indexada, a pessoa olha a imagem e ela digita as informações principais da imagem. Então, se eu vou indexar a imagem do meu registro de nascimento, eu vou colocar, vou digitar Juliana, filha de Júlio e Lúcia, Rio de Janeiro e o ano, a data do nascimento e tal. E aí, o que acontece? Hoje, quando você vai no Family Search, se você botar Juliana, o ano de nascimento e tal, já vai aparecer meu registro de nascimento. Então, existem voluntários pelo mundo inteiro indexando as imagens do Family Search. Eu não quero perder muito tempo com o Family Search porque a gente vai ter uma palestra só sobre isso. Eu não vou entrar no... Está aparecendo só o slide, Charles? Eu cliquei aqui para... Só o slide, não abriu nenhum link, não. Tá. É porque talvez eu acho que vale a pena, gente, só mostrar isso para vocês. A gente não vai ficar muito tempo no Family Search. Agora vocês estão vendo o Family Search? Sim. Tá. Olha só, aqui em pesquisar no Family Search para quem já é familiarizado, existe uma diferença entre você ir em registros e catálogo. Se você for em registros, você só vai achar as imagens que estão indexadas. E se você for em catálogo, você pode ir direto no livro. E eu não sei o número exato, mas menos de 20% das imagens do Family Search está indexado. Então, gente, a cada dia que passa, você consegue achar mais coisa só fazendo o Search por registro. Tá? Eu não vou perder muito tempo nisso para a gente conseguir avançar. Vou compartilhar de novo aqui. então, gente, se eu pudesse entrar só em dois sites na vida, seria Merotech Family Search. Vamos lá. Terceiro site, Arquivo Nacional. Maria Lúcia vai fazer uma palestra sobre Arquivo Nacional acho que em outubro, né, Charles, se não me engano. E aqui, esse link eu vou mostrar daqui a pouco o que é. Torre do Tombo é um arquivo português. A gente está esperando a confirmação de um associado para fazer uma palestra sobre isso. Se alguém aí de Portugal se candidatar, a gente aceita. Projeto Compartilhar vou mostrar daqui a pouco. E Museu da Imigração vale a pena entrar, fazer os cursos e fuçar no site do Museu da Imigração, tá, gente? E aí, aqui exemplos rápidos. Torre do Tombo. Só para vocês terem uma ideia do que que tem na Torre do Tombo. Um pesquisador que entrou em contato comigo, Vinícius Oliveira, me falou, Juliana, a gente tem um ancestral que tem um processo na Torre do Tombo. Aí eu fui lá correndo ver. Gente, aí, olha só, é o processo do meu nono avô sendo processado por bigamia. Em 1698, ele casou com uma portuguesa. Em 1700, ele se mandou para o Brasil e chegou aqui, ele casou com uma carioca em 1700. E alguém denunciou ele, alguém escreveu uma carta lá para Portugal denunciando e aí ele foi processado por bigamia. Esse processo é maravilhoso porque tem as datas de casamento, tem tudo. E aí eu consegui ir no livro da paróquia aqui no Rio e ver esse casamento de 1700. Os documentos na Torre do Tombo estão super bem preservados, você consegue uma nitidez incrível, consegue ampliar quando você está tendo dificuldade com a letra. Isso aqui foi uma informação de uma pesquisa do Vinícius Oliveira. Vinícius, se você estiver aí, obrigada, viu? Aí, gente, tem esse link que eu botei também do nosso site do CBG que eu chamo de tabelas do Guilherme. Eu não sei se o Guilherme deve estar aí também ouvindo a gente. Guilherme fez um trabalho maravilhoso que foi o seguinte, ele fez duas tabelas. Essa... da direita são as freguesias que existiam no Rio no ano de 1889, que é quando começou a República. Então, e tem a data de criação de todas essas freguesias. Então, por exemplo, no caso que eu contei para vocês do meu ancestral que se casou em 1700 no Rio, se eu não soubesse a igreja que ele tinha casado, eu só precisaria procurar em quatro, porque em 1700 só existiam quatro freguesias no Rio. Então, essa tabela é muito útil para pesquisa quando você não sabe o local que o seu ancestral casou, por exemplo. E aqui, a da esquerda, é uma tabela de correspondência entre as pretorias e os registros civis hoje em dia. Porque quando você acha uma notícia no jornal dizendo que o fulano de tal casou na quinta pretoria, você tem que olhar a tabela e saber que a quinta pretoria hoje é o terceiro registro civil. Então, esse link também é bem importante. Depois, gente, eu queria falar para vocês do projeto Compartilhar da Regina e da Bartira Sete, que infelizmente faleceu há pouco tempo. É um projeto muito bacana. E aí, o exemplo que eu trouxe para vocês é o seguinte. Quando eu fui pesquisar a família do meu pai, ele começou a me ajudar nas pesquisas. E aí, a gente achou em Lima do Arte um testamento feito pela minha quarta avó de 1877. E aí, a gente pediu a cópia do testamento em Lima do Arte e pediu para eles transcreverem o testamento. E aí, o que a gente fez? Mandou para o projeto compartilhar essa informação. E aí, é sensacional porque outros descendentes dela podem ver o testamento, a transcrição do testamento. E aí, está dizendo que foi disponibilizado por Júlio, que é o meu pai que também deve estar aí hoje. E aí, se alguém quiser ver o documento, entra em contato com o Júlio. Esse projeto é muito bacana porque, gente, genealogia é compartilhar. Quanto mais você compartilhar, mais você recebe de volta. Então, esse projeto é muito bacana. E aí, agora a gente já vai entrar nos casos. Ah, não, primeiro vou falar as regras de ouro. Gente, eu já estou ansiosa para contar os casos. Charles, tem alguma pergunta? Tem. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Carlos onde ele pergunta colocar pais biológicos ou adotados numa árvore? Então, Carlos, você tem que, nos sites de genealogia todos, esse que eu uso, que é o Genenet, você tem a opção lá se aquele pai é biológico ou adotivo. É critério de cada um, mas, obviamente, é bom registrar se é adotivo ou biológico. Geralmente, os sites têm essa opção. O Brothers Keepers deve ter, o que você usa deve ter também, né, Charles? Sim, sim, a maioria deles tem essa opção. É. Você especifica, né, para depois você, obviamente, que as relações familiares são totalmente coração, mas é bom você saber, a gente vai falar isso mais para frente, o Charles falou muito disso na palestra de DNA, você tem que ter essa informação se o pai é biológico ou não, porque se você quiser fazer teste de DNA em membros da família, você tem que saber que aqueles pais não são biológicos, então é sempre bom registrar a informação. Juliana, tem várias perguntas aqui, eu vou focar agora mais na parte de fontes que você cobriu, né? Então, tem uma pergunta aqui de Anônimo, que tipos de fontes podem ser usadas para determinar se um ancestral era cristão novo, visto que a Inquisição se deu dos 1400 aos 1800? Então, gente, também a gente está querendo que um associado nosso faça uma palestra só sobre isso, mas assim, não tem uma fonte específica para você provar que tem um cristão novo na sua árvore, porque na verdade a lei da cidadania de Portugal e Espanha se refere ao ano de expulsão dos judeus desses países, que na Espanha foi 1492 e Portugal 1497. Então, na realidade, você tem que provar sua ancestralidade até essa data. Então, se você começa com você, você precisa das certidões de nascimento sua, do seu pai, do seu avô, até você ter registro civil. a partir daí você parte para batismos, então você vai ter que ir nas igrejas ou nas cúrias e antes disso, muitos processos usam testamentos, inventários, alguns usam fontes secundárias, mas a CIL, que é a Comunidade Israelita de Lisboa, que é quem consulta os relatórios para dizer se você é descendente ou não, alguns livros são bem aceitos, outros não são bem aceitos. Então, na verdade, não existe uma fonte só, você tem que achar, você tem que ligar, se ligar a esse ancestral do século XV por várias fontes. Charles, acho que eu vou responder só mais uma para a gente poder entrar nos casos. Tá bom. Antes de uma pergunta, tem um... um comentário aqui engraçado do Hélio dizendo que eu gosto da Geneanete e a Juliana não é a única a utilizá-lo. Obrigada! Bom, e a pergunta aqui do Jorge, ele comenta que a família dele é de gregos, eles são a segunda ou a primeira geração, acredito que fora da Grécia, qual o ponto inicial para descobrir minhas origens na Grécia? Ah, Jorge, eu vi seu e-mail, eu acho que eu te respondi, mas eu vou falar sobre isso. Sempre tem que procurar começar no Brasil e depois ir para lá. O meu segundo e o meu terceiro exemplo é de pesquisa no Líbano e a Grécia é muito parecida com o Líbano em relação às religiões. você tem que saber a religião dos seus ancestrais, provavelmente eles são grego-ortodoxos, então provavelmente você vai ter que ir nas igrejas ortodoxas, tem que descobrir a cidade, o mais importante é descobrir a cidade e a religião. No Líbano, por exemplo, tem 18 confissões religiosas, então você tem que saber se o seu ancestral era maronita, greco-meuquita, ortodoxo, enfim, a Grécia é bem parecida nesse aspecto. Podemos, eu vou seguir, tá gente, depois eu paro de novo para as perguntas. Gente, então antes da gente entrar nos casos, eu queria falar 10 regras de ouro que são, assim, são regras, dicas, de coisas que eu aprendi em 17 anos de pesquisa e eu também liguei para vários associados e amigos genealogistas para perguntar o seguinte, o que que você diria para o seu eu do passado que começou a pesquisar, o que que o seu eu de 2020 pode dar de dica para o seu eu do passado, tá? Então, isso aqui é uma compilação de aprendizados de vários de nós associados do CBG. O primeiro, gente, parece bobo, mas não é, tá? Escreva o que você já sabe, pega um papel e coloca no papel o que você já sabe, mesmo que seja só o nome dos seus avós, já tá bom. Coloca no papel isso, ano, local de nascimento, tudo que você já sabe, a primeira coisa, eu vou mostrar no exemplo. Segundo, junte documentos e aí sempre começa pelo Brasil e fotos. Foto, eu particularmente gosto muito de foto, mas as fotos dão muitas dicas sobre religião, sobre situação econômica, muita dica. Então, junta todos os documentos e fotos que você puder, se não forem seus, forem de algum parente, digitaliza, junta tudo, porque isso vai ser útil lá na frente. Escolha um ramo para começar, não saia tirando para todos os lados da sua árvore ao mesmo tempo, porque não vai dar certo. Foca num ramo, vai nesse ramo, depois você muda de ramo. Entreviste parentes começando pelos mais velhos. Agora, em época de pandemia, aproveita, ensina a sua tiazinha a usar o Zoom e sai ligando para os parentes. E aí, gente, tem que anotar tudo. Acho que isso é uma das dicas do final, mas eu tenho um caderno para cada família. O meu caderno verde, o vermelho, o azul e o amarelo. Quando eu estou falando com alguém no telefone ou vou na casa de alguém, eu anoto tudo que a pessoa me fala. Tem gente que grava, mas eu acho que a pessoa não fica muito confortável. Entre em contato com pessoas que você não conhece, ou seja, seja cara de pau. eu já tomei muito telefone na cara, mas depois a pessoa pediu desculpa e até veio almoçar aqui em casa, mas vale a pena entrar em contato com parentes longe que você não conhece. situa a história no tempo e no espaço. Isso também vai ficar claro no exemplo que eu vou dar o primeiro. Escolha um site, a gente vai ter uma palestra sobre isso. Compartilhe seu trabalho, isso é muito importante. Primeiro, você compartilha com a sua família. Quando as pessoas percebem que você está fazendo um trabalho sério, elas ficam com vontade de ajudar, de achar foto. então o negócio começa a render porque as pessoas ficam animadas em ver as árvores, ver o trabalho. Anote tudo, principalmente as fontes. Gente, nove de dez genealogistas falam isso. Lá atrás, eu não anotei a fonte. O que é anotar a fonte? Mesmo que não seja a fonte primária lá, o livro, tudo, mas quem te disse aquela, quem te deu aquela informação? Foi a minha tia, o fulano comentou isso no almoço de domingo. Como diz a Ângela, que é uma associada nossa do CBG, faça um diário de bordo. Isso é muito importante. Eu tenho meus cadernos, né? Mas se você quiser anotar no computador, no notebook, é diário de bordo mesmo. Tipo assim, no dia tal, eu fui almoçar na casa da tia fulana, ela me disse isso. Aí depois, eu fui na cúria, achei aquilo. Fazer o diário de bordo. Isso vai ser muito útil no futuro também. E a última dica que eu adorei, que é a melhor de todas, a pessoa me falou assim, não tem como o meu eu do passado saber o que eu sei hoje. Ele não tinha como ele saber o que eu sei hoje. Então o que eu diria pra ele é nunca perca a esperança. E a gente na genealogia fala que são os três P's. Perseverança, paciência e paixão. Se você não tem perseverança e paciência, não vai muito longe. Eu demorei, acho que uns dez anos pra achar o registro de nascimento da minha avó, mãe da minha mãe, que era uma coisa que eu achei que ia ser fácil, mas não foi. Mas eu nunca desisti de achar. E aí todo mundo achou que estava em Matias Barbosa, na verdade estava em Juiz de Fora, porque o pai dela só registrou ela onze anos depois do nascimento dela. Tá? Então, gente, antes de ir pro caso, enquanto eu bebo um gole d'água, Charles, mais alguma pergunta? Charles, não estou te ouvindo. Alô? Bom, vou continuar. Desculpa, enrolei aqui. Tem perguntas sobre árvore genealógica. O Bruno pergunta se é importante registrar apenas os antepassados dos quais ele é descendente direto, ou é importante também registrar todo mundo na árvore? como é que você define qual é o escopo da tua árvore? Bruno, eu adoro um colateral e todos os genealogistas concordam que é bem importante. Por exemplo, quando você acha um casamento não de um ancestral seu, mas, por exemplo, o irmão do seu bisavô, você tem que olhar além dos pais e tal, você tem que olhar as testemunhas do casamento, quem foram os padrinhos, porque isso pode dar muitas dicas. Então, se você está encasquetado ali com o seu ancestral direto, vai para os irmãos, porque, por exemplo, tem um casal que eu pesquisei que no registro de nascimento da minha ancestral não tinha a informação que eu queria. Aí eu olhei os registros dos oito irmãos e em cada um eu descobri uma coisa. Então, é bem importante ir para os colaterais. Tá, tem um aqui da Thalita, tem a ver um pouco com o software, mas, na verdade, vocês aconselham um site somente ou tem uma árvore em cada site? MyHeritage, Ancestry, FamilySearch? É, a gente vai falar mais sobre isso, né, Charles? Mas, tem gente, é porque você falou em software, tem gente que só tem a árvore num software local no seu computador, porque existe uma polêmica, tem gente que não gosta de compartilhar a sua árvore online, justamente porque tem gente que replica as pesquisas sem muito critério, né? Então, não necessariamente a sua árvore tem que estar online. Você pode colocar em todos, se você quiser combinar com os matches de DNA, que o Charles falou mais sobre isso na última palestra, depende do seu objetivo. É, só um comentário aqui, Juliana, eu, por exemplo, eu tenho no Ancestry, tenho no MyHeritage e tenho no Gene. Uma coisa que tem, eu acho isso muito benéfico, porque tem bom, tem dicas de cada um desses sites, a única coisa é como é que você mantém todas elas atualizadas, porque é mais, é muito mais trabalho também. Tem uma pergunta aqui, que é da Renata, para pesquisar genealogia, é necessário ter alguma formação específica? Precisamos de autorização específica para solicitar acesso a documentos? Depende do lugar, tá? Tudo que está no Family Search, quer dizer, tudo não, mas muitas coisas que estão no Family Search são públicas e você consegue pesquisar, mas muitos cartórios, principalmente Minas Gerais, algumas cidades aqui do Rio também, bom, alguns cartórios não permitem que o Family Search disponibilize isso para o público, então, em alguns livros que você vai pesquisar no Family Search tem um desenho de uma chave, isso significa que você vai ter que no Centro de História da Família para pesquisar, porque os cartórios não querem que isso fique público. Outros lugares, como a Cúria Metropolitana do Rio, que tem registros paroquiais de todas as freguesias, todas não, mas muitas freguesias, qualquer pessoa pode pesquisar, mas tem horário restrito e tal, tem a Cúria de Juiz de Fora, se você não morar lá, você tem que mandar um e-mail no primeiro dia do mês, enfim, cada arquivo tem um, tem um, tem suas regras, mas na teoria qualquer pessoa pode consultar esses arquivos, né, principalmente cartório, não está online, mas você, você tem que mandar fazer uma busca, e aqui no Rio, principalmente, você paga, dependendo dos anos, da quantidade de anos que você está pedindo a busca, você paga, sei lá, cem reais a cada década, é um absurdo. Juliana, você mencionou a Minas Gerais, eu sei que você tem experiência em Minas Gerais, a Cristina diz aqui, eu não tenho prática nenhuma na pesquisa genealógica, estou amando esta apresentação. Que bom. Vou começar a pesquisar sobre minha avó em Minas Gerais. Qual o primeiro passo? Começo pelo Family Search? Se tiver dúvidas ao longo do processo, a quem recorrer? Bom, gente, aproveitando essa pergunta, eu convido todo mundo a se associar ao CBG, porque eu comi muita grama sozinha no começo das minhas pesquisas. E quando você começa a interagir com outros genealogistas, nossa, pesquisa dá um salto porque cada vez que eu ia no CBG eu aprendi alguma coisa ou no nosso shopping que era mensal, agora ele é, ele ainda é mensal, mas agora ele é virtual e eu comentava com alguém, nossa, tô parada aqui, tô num fim de linha aqui, o que você me dá de ideia? A pessoa te dá uma ideia, às vezes você não consegue ler a letra de um registro, você pede ajuda, então, primeiro fica um convite aqui pra vocês se associarem ao CBG, porque essa troca na genealogia é muito importante. E o segundo, eu vou falar aqui no caso, eu começo pela hemeroteca, pra mim a hemeroteca é o primeiro passo, agora, se você, por exemplo, sabe onde a sua avó tá sepultada, um bom lugar pra começar é o cemitério, você pode ir lá visitar o túmulo da sua avó, porque geralmente tem a data de nascimento e de óbito da pessoa na lápide, e aí, se você sabe a cidade que ela nasceu e morreu, você já vai conseguir achar o registro de nascimento e óbito, que já são, assim, uma mão na roda, esses dois registros. Depois é bom achar casamento, gente, como diz o Gustavo, que é um associado nosso, ele considera o registro de casamento o mais importante. Charles, eu vou para os casos, tá? Depois eu paro de novo. Tá bom. Gente, então vamos lá, eu trouxe três casos, eu vou tentar falar rápido pra dar muito tempo de perguntas e respostas. Então, o primeiro caso que eu trouxe é um caso da minha, da família da minha sogra. A minha sogra falou pra mim um dia no almoço de sábado na casa dela. Minha avó era alemã e veio pro Brasil por causa da guerra. Meu avô era português, ela me disse isso, essa frase. E aí, eu não sabia por onde eu começava. Aí, o que que eu fiz primeiro? Primeira coisa que eu fiz é aquela primeira regra que eu falei agora. Escrevo o que você já sabe, primeiro rascunho da árvore e ela, mesma na casa dela, já me mostrou alguns documentos e fotos. E aí, eu coloquei no papel, eu só sabia isso, o nome da minha sogra, o ano que ela nasceu, aí ela me falou o nome dos pais dela, o ano que eles nasceram e ela sabia o nome dos avós. Então, eu só sabia isso, tá? Comecei por aqui. E aí, eu escolhi um ramo pra começar e o ramo foi o ramo do pai dela, que era o Milton, tá? E a gente tava achando até aí que a Cira, que era a avó dela, era alemã. A nossa teoria era, hum, a Cira é alemã e o Luiz é português. A gente começou achando isso. Primeira coisa que eu fiz, coloquei esse nome, Cireloi, entre aspas, na hemeroteca digital. Eu não vou entrar pra gente não perder tempo, mas essa aqui são as telas que vocês vão ver na hemeroteca. Do lado esquerdo, essa tabelinha aqui, tem local, você pode procurar por cidade ou país, período e periódico, tá? Que é o jornal. Como eu sabia que a família dela era do Rio, eu coloquei Rio de Janeiro no local Cireloi. E aí aparecem essas ocorrências aqui, tá vendo? Quatro no Correio da Manhã, quatro no Jornal do Comércio e assim por diante. Você tem que entrar em todas pra olhar. E aí eu vou mostrar pra vocês a mais útil que eu achei. Que foi o anúncio da missa de sétimo dia da avó da minha sogra. Ou seja, eles estavam anunciando a missa de sétimo dia dia 1º de janeiro de 1930. O que significa isso? Que ela morreu em dezembro de 29, né? Então, como é que eu ia achar o registro de óbito dela? A minha sogra não sabia se ela estava sepultada no Rio ou não. E veja bem, a minha sogra nasceu em 43, a avó dela morreu em 29, ela não teve contato com essa avó. Ela não sabia muita coisa. Então, o que que eu fiz? Eu queria achar o registro de óbito, tá? Da Cira. E aí, gente, quando eu fiz essa pesquisa, o Family Search ainda não estava muito indexado. E aí, o que que eu fiz? Fui na Santa Casa de Misericórdia aqui no Rio. Pra quem não sabe, a Santa Casa tinha a concessão dos cemitérios do Rio de Janeiro. De 1851 até 2014, ela teve a concessão dos cemitérios. Então, todos os livros de cemitérios estão na Santa Casa, aquele prédio bonito ali no centro do Rio. Você chega lá e pede pra procurar, só pelo nome da pessoa, pede pra eles procurarem o óbito da... Eu pedi pra procurar o óbito da Cira. E aí, depois de um tempo, veio esse papelzinho dizendo Cira Eloy vai, o óbito dela foi registrado na oitava circunscrição. Livro tal, folhetal. Ela me deu o caminho das pedras. E aí, fica fácil achar o registro. Agora, vocês são pessoas de sorte. se você colocar a Cira Eloy no Family Search, já tá indexado, você chegaria nisso aqui. O que é isso aqui? É uma foto do livro de óbito da oitava circunscrição, que é um cartório ali da Tijuca, do período de 1929 a 1930. E aí, o que é que eu descobri? Descobri que a Cira nasceu em 1877, porque no registro de óbito diz, né, ela morreu em 29 com tantos anos e aí você faz a conta de trás pra frente. Mas o próprio Family Search já indexa o ano de nascimento. Não sei se vocês estão vendo aqui embaixo. 1877, ela morreu com 52 anos. E aí, eu descobri os nomes dos pais da Cira, né, os pais da avó da minha sogra. Então, eu já avancei dois quadradinhos aqui, ó, Alfredo Eloy e Catarina. É óbvio que no registro tava dizendo que era Catarina Eloy, mas Eloy não é o sobrenome da Catarina. Catarina virou Eloy quando ela casou. Então, tem que prestar muita atenção na história do sobrenome de solteira e de casada. E aí, qual foi o próximo passo? Eu resolvi procurar o casamento do Alfredo Eloy e da Catarina. Se a filha deles nasceu em 1877, eles se casaram antes dessa data. Então, se casaram antes dessa data, mas em qual paróquia? Não sei. Em qual ano? Também não sei. Porque se ela for a última filha, eles casaram bem antes de 1877. Se ela for a primeira, eles casaram em 1875 ou 1876, porque antigamente o pessoal casava e tinha filho rápido, né? Então, o que que eu... E agora? Agora eu estou numa encruzilhada. O que que eu faço? O que que eu faço? Pesquiso nas fichas do CBG. Aí agora pausa pra explicar o que que são as fichas do CBG. Gente, o CBG, que é o Colégio Brasileiro de Genealogia, ele começou em 1950, foi fundado em 1950. Os fundadores tiveram a brilhante ideia de sair pelo Rio de Janeiro anotando os nomes dos noivos e das noivas de todos os livros paroquiais de todas as freguesias do Rio de Janeiro. E aí, além de anotar, eles contrataram várias datilógrafas pra ficar datilografando essas informações em fichas. Então, hoje o CBG tem mais de 100 mil fichas com nomes do noivo, da noiva, em qual freguesia tá o livro e a página do casamento. é ouro, é ouro, gente, é, assim, uma fonte maravilhosa de pesquisa. Para os associados do CBG, a pesquisa é gratuita e pra quem não for, a gente faz a pesquisa e pede uma contribuição pro colégio. Mas, enfim, pesquisa nas fichas do CBG. O Guilherme Serra, que é o nosso associado, ele fez o trabalho também maravilhoso de colocar essas fichas em Excel, as informações em Excel. Então, antigamente, você só conseguia procurar pelo sobrenome do noivo, porque é uma ficha física, são fichas de papel. E hoje, você consegue procurar pelo nome da noiva também, porque o Guilherme fez esse trabalho de colocar em planilha. E aí, eu fui lá procurar o Fredo Eloy, achei que ele casou na Matriz de São José em 1875. E aí, o que eu posso fazer com essa informação? Posso fazer duas coisas. Ou eu vou ver o livro No Family Search, aí eu vou em freguesia, tal, Matriz de São José em 1875, ou eu vou na Cúria Metropolitana do Rio ver os banhos de casamento. Gente, banhos de casamento é, assim, muito bom, porque tem muita informação, é uma habilitação matrimonial de 20 páginas com muita informação sobre os noivos, tá? E aí, ilustrando aqui, isso aqui é o que você vai ver no Family Search, você consegue ver a capa do livro e a página, e eu quis ir na Cúria, e aí eu achei o banho, o processo matrimonial deles em 1875, e aí eu descobri tudo. O que é que eu descobri nesse processo? Eu descobri que eu tô botando alemã entre aspas agora, porque a cidade de onde ela era, que era Pinou, eu ainda tô na dúvida se é Polônia atual ou Alemanha, quando eu puder voltar a pesquisar esse assunto, eu vou descobrir. Mas, enfim, gente, ela veio pro Brasil em 1858, tá escrito isso no banho de casamento. Então, o relato familiar, o que chegou pra minha sogra de informação, foi uma coisa muito vaga, mas a gente conseguiu nesse documento descobrir tudo sobre esse casal. O marido dela nasceu em Niterói, ele era católico, ela era protestante, ele era pardo, e aí eu comecei a desconfiar que ele era filho de uma escrava. Bom, isso aí é pano pra manga, vai ter que ser outra palestra. Mas aí, eu consegui fotos dessa bisavó com uma pessoa que eu não conhecia, e aí eu conversei com essa neta desse casal, ela topou fazer o exame de DNA, e aí comprovou minha teoria. A neta deles tem 13% de DNA africano, então tem muita, muita possibilidade de um dos bisavós ser uma escrava, ser uma pessoa que veio da África. e aí o português que a minha sogra dizia era do outro lado da árvore, e aí isso gerou uma economia de tempo e de dinheiro, porque tinha gente na família querendo tirar a cidadania portuguesa, e aí era muito longe. Então, a árvore da minha sogra ficou assim, a alemã era de um lado e o português era lá do outro lado e era a bisavó dela. Esse caso acabou. Então, antes da gente partir pro próximo, Charles, manda aí a pergunta. Temos perguntas. Vou continuar, hein? Desculpa aí de novo. Ó, tem a pergunta aqui do Richard. Quais bibliografias sobre genealogia brasileira e estrangeira você indica? Aspectos teóricos e não de uma família específica? Bom, tem muita bibliografia. Eu sugiro entrar no nosso, do site do CBG, no site do Instituto Histórico e Geográfico. Existem vários métodos, a numeração das pessoas de uma árvore. Tem muita coisa. Se você quiser, me manda um e-mail que eu te mando assim, bibliografia para começar. tem duas perguntas aqui do Eduardo. Uma é os processos de naturalização do arquivo nacional estão sendo disponibilizados no Family Search conforme são digitalizados? Essa é uma. E a outra, qual o período abrangido pelas fichas do CBG? gente, tem século, tem do século 17 até o 20. O Guilherme até me passou esses dados porque eu achei que vocês poderiam... A gente tem 19 mil fichas do século 18, 12 mil fichas do século 20 e o forte é século 19. No século 19, a gente tem 80 mil fichas. Sobre o arquivo nacional... A digitalização dos processos de naturalização se já estão disponíveis, se estão sendo disponibilizadas no Family Search na medida em que elas são digitalizadas. Então, o Family Search fez uma parceria com o arquivo nacional e a combinação foi o arquivo nacional deixar o Family Search digitalizar e disponibilizar no site e também para o arquivo nacional. só que eu não tenho certeza de por onde eles começaram. Eu não sei se é processo de naturalização porque esses processos de naturalização dependendo da época alguns estão no arquivo nacional e outros ainda estão nas delegacias de polícia. Alguns estão na polícia de Minas ainda. Então, eu não tenho certeza do que que já foi digitalizado pelo Family Search lá. tem uma outra pergunta aqui anônimo se é possível ter uma pesquisa correta sem morar no país ou cidade onde o antepassado viveu ou uma hora ou outra a gente precisa contratar alguém que vive no local para ir aos cartórios dioceses cemitérios etc. A resposta curta é sim mas no terceiro caso que eu vou contar para vocês acho que vai ficar mais claro. Então, eu vou contar esse segundo caso mais rápido para a gente ir para o terceiro porque eu acho que vai ter mais interesse. Esse segundo caso gente, foi o seguinte, um genealogista libanês me pediu ajuda para achar o registro de nascimento de José Joaquim e ele me disse que ele nasceu em 1905 ou 1906 no Rio de Janeiro. Então, primeira coisa que eu fiz nesse caso gente, isso serve para descendentes de libaneses, tá? O primeiro lugar que eu fui foi esse link do consulado do Líbano no Rio de Janeiro. Você coloca o nome do pai, eu botei o nome do pai dessa pessoa lá e aí já apareceu o registro dele no consulado do Líbano. Aí eu pedi para ver esse registro que é esse aqui e aí eu consegui ver que o pai da criança, tá? O pai do José Joaquim estava em 1938 em Rocha Miranda. Só que o nome desse filho José Joaquim não estava nesse documento e aí eu já comecei a ficar e falar isso aí não vai dar em nada. E aí o segundo passo foi ir para a hemeroteca digital, tá? Como José Joaquim é um nome muito comum, eu procurei por Pedro Joaquim que era o pai dele. E aí, gente, olha o que que eu achei. Uma notícia de 1904 de Mendes dizendo que o Felipe José Joaquim que era irmão do Pedro estava dizendo que o Pedro José que é o pai dessa pessoa que eu estou procurando o registro estava desaparecido há quatro anos. Aí deu um nó na minha cabeça e falei como é que o homem está desaparecido desde 1900 se o filho nasceu em 1905. Então, eu tinha essas pistas. E aí, eu comecei a procurar no Family Search, não achava nada, as buscas no cartório do Rio são pagas, você tem que pagar para cada cartório e a gente não sabia o bairro do Rio. Aí, eu fui para o site do Arquivo Nacional, achei um processo que é esse aqui. Esse processo só me dizia que o pai da criança estava no Rio de Janeiro em 1912. Então, lembra daquela regra, situe a história no tempo e no espaço. Então, você vai construindo uma linha do tempo. Em 1912, ele estava no Rio, em 1938, ele estava em Rocha Miranda, você vai construindo ali a história. E aí, gente, eu liguei para o cartório de Mendes, pedi para procurar, ele não achou nada. A gente começou a procurar nos registros paroquiais, porque ele pode não ter sido registrado no civil. A gente começou a procurar nas igrejas, porque os imigrantes libaneses são bem religiosos, então, muito importante para eles batizar as crianças. Não achamos nada. E aí, finalmente, eu resolvi voltar para o FamilySearch, só que eu não me limitei ao 1905, 1906. Eu resolvi ampliar a pesquisa, eu botei 1900. E aí, gente, apareceram 7 mil resultados, mas um deles, porque eu coloquei Mendes, o genealogista libanês ficou me falando que era Rio, mas eu fiquei encucada com aquela notícia de Mendes e coloquei José Joaquim, filho de Pedro, em Mendes, e aí apareceu o registro de nascimento do sujeito. Ele nasceu em 26 de março de 1900, então, o pessoal do Líbano estava com um ano errado, porque eles falaram, ele morreu em 1932 com 27 anos, então, eles calcularam 1905, mas não era. Então, eu achei o registro, aí, com a foto do livro de Mendes, eu consegui falar para o cartório qual era o livro, qual era a folha, qual era o termo, ele emitiu uma certidão e o libanês conseguiu a cidadania brasileira. Então, esse caso foi assim. E aí, antes de eu passar para o terceiro caso, era se desse tempo, antes de passar para o terceiro caso, me manda aí umas duas perguntas, Charles, por favor. Ok, tem uma pergunta aqui da Zilma, como lidar com a grafia diferenciada dos sobrenomes? Tá, assim, no meu caso, a Zilma é minha prima, a Zilma também é da família libanesa. No caso de imigrantes árabes, libaneses, sírios, egípcios e tal, é muito difícil, porque o alfabeto é outro, então eles chegavam no Brasil e cada um escrevia o sobrenome de um jeito. Então, você tem que definir na sua pesquisa se você vai colocar o sobrenome do jeito que você achou em algum documento, então, ah, eu vou usar o nome do registro de casamento, por exemplo, ou se você quer uniformizar, mas aí eu sempre coloco nas observações do Geneanet, na carteira de motorista, a grafia está assim, no registro de casamento está assado, em árabe escreve assim, porque, gente, depois eu comecei a fazer aula de árabe, para conseguir ler os registros dos meus parentes libaneses, então, eu coloco também em árabe. Os imigrantes italianos também sofrem muito com isso, porque cada hora escreve de um jeito, e para conseguir a cidadania geralmente isso dá problema, então, se for para a cidadania, tem que ver como é que está na Itália o nome, para pedir até retificação dos documentos no Brasil. Tá, a Thalita está dizendo que é a tua prima também, então, daqui a pouco aparece mais primos teus aí na palestra. Gente, uma das melhores coisas da genealogia foi achar um monte de parentes pelo mundo, um monte de gente bacana. Bom, gente, vou falar do terceiro caso rapidinho, porque... Oi, quer fazer mais uma? É, o Alexandre quer saber se as pesquisas na Santa Casa e na Cúria são gratuitas. Na Santa Casa não é gratuito, a última vez que eu estive lá eles me cobraram 120 reais a busca e na Cúria é gratuito. tá, vamos lá. Ô, Charles, a gente tá gravando, né? Sim. Tá, vamos lá, gente, o terceiro caso é o caso deu pesquisando os ancestrais libaneses que são os ancestrais da minha mãe. Vamos lá. Então, o que que eu fiz? Eu escolhi um ramo pra começar, porque os quatro avós da minha mãe são libaneses, então não tinha como eu atirar para os quatro lados ao mesmo tempo, eu escolhi um casal de cada vez. Então, primeiro eu escolhi o casal Nájila Calardi e José Sabimussi, eu já tinha 14 anos de pesquisa e resolvi pro Líbano em 2017. Então, eu juntei todos os documentos que eu tinha no Brasil antes de me despencar pra lá com duas amigas loucas que resolveram ir comigo. Então, escolhi um ramo, parti de documentos no Brasil e aí, gente, tem que prestar muita atenção na mudança não só do sobrenome, mas também do nome do ancestral no Brasil e no país de origem, tá? Então, olha o que que eu tinha, eu tinha uma carta de 1970, essa aqui é minha bisavó e aí eu tinha o remetente, quem mandou a carta pra ela, escrito em árabe e na época eu não falava nada, não lia nada, tive que pedir pra uma pessoa traduzir pra mim. Isso aqui é aquele registro do consulado do Líbano, no Líbano não existe registro individual, o registro é da família, então, aqui tá escrito o nome do chefe da família, a esposa, o nome dos filhos, se a sogra mora com ele e tá aqui também, é um registro do núcleo familiar. E aí, eu pedi pra traduzirem isso pra mim, o que que eu sabia quando eu fui pro Líbano? Eu sabia, ah, isso aqui é a carteira de motorista do meu bisavô, reparem que aqui no Brasil ele era chamado de José Sabi, olha o nome dele na carteira de motorista, e no consulado o nome dele era Saba Yussef Abu Musi Halaf, então, não adianta eu chegar no Líbano procurando José Sabi que eu não vou achar ninguém, então, o que que eu sabia com esses documentos? Eu sabia que eu tinha que ir pra Kifar Shima, que é uma aldeia lá no Líbano, e eu sabia que eles eram da religião maronita, tanto pra Líbano quanto pra Síria e pra Grécia, saber a religião da família é muito importante, porque no Líbano até hoje não existe registro civil, não existe, aí eu perguntei, gente, mas e se um muçulmano quiser casar com um maronita? Eles falaram, não, não existe isso, não pode, mas como que não pode? Não pode, Juliana, se quiser vai casar na Chipre, porque aqui no Líbano não existe casamento entre religiões diferentes, até existe entre maronitas e greco-meuquitas, mas religiões muito diferentes não pode. Então, o que que eu fiz? Com esses documentos todos, eu parti para o Líbano, e aí, primeiro eu fui atrás do remetente da carta, que é esse senhor aqui, o Halil, e aí foi super legal, ele é da família Calarge, ele me deu um monte de informações, me mostrou as cartas que a minha bisavó mandou pra lá, foi bem emocionante, e aí eu com a minha árvore impressa, porque, gente, o computador e o celular podem não pegar no lugar que você está, então você tem que levar tudo em papel, quem tiver querendo ir pra Grécia, pra Síria, ou pro Líbano, qualquer país, eu sempre recomendo levar impresso, e aí eu achei os primos Calarge lá, e aí, depois eu parti para a família Mousse, lembra que eu tinha que ir pra Kifarchima, e eu tinha que ir pra Igreja Maronita, eu só sabia dessas duas informações da família Mousse, tá? E aí, eu tive que ir três vezes na Igreja Maronita, porque eu ia e o padre nunca estava lá, o padre é esse senhorzinho fofo aqui de camisa preta, e na terceira vez eu achei o padre, e aí eu pedi pra ver os livros, aí eu fui com um guia e um tradutor, que é o Rames, que é esse aqui de camisa cinza, porque imagina, os livros estão todos em árabe, então o Rames lia pra mim e eu anotava tudo, aí eu sabia a data de casamento dos meus bisavós, o padre falou que esses livros já estavam no arquivo Maronita, não estavam mais lá, e aí a gente resolveu pedir pra ele os livros de batismo, e aí o Rames saiu procurando tudo que era Mousse dos livros, e ele ia meditando e eu ia escrevendo, e aí em dado momento o padre virou e falou assim, vocês estão procurando quem mesmo? Aí eu falei, Saba, Yussef, Abumus e Halaf, aí ele falou, ah, eu conheço um Abumus aqui na cidade, aqui do lado, e aí ele pegou o telefone e ligou pra alguém, e aí deu 15 minutos, chegou um senhor na igreja, e aí eu comecei a tirar da minha bolsa todas as fotos e essas minhas árvores, comecei a tirar tudo da bolsa pra mostrar pro senhor que chegou, e aí, gente, o olho dele encheu d'água e ele falou, todas essas fotos que você tem, eu tenho, o seu bisavô é irmão do meu avô, e aí foi essa foto aqui, eu com o neto do irmão do meu bisavô, e aí ele me perguntou, você quer conhecer a casa onde seu bisavô nasceu, meu bisavô veio sozinho pro Brasil com 12 anos do Líbano, eu falei, óbvio que eu quero, e aí eu tinha que pegar o voo pro Brasil de volta, eu adiei o voo e fui pra lá, e aí no caminho ele foi ligando pras pessoas, quando eu cheguei lá já tinha uma galera na casa, e aí, dando a comer esfirra e café, e foi bem bacana isso, e aí eles já me convidaram pra ir num casamento no ano seguinte, e aí a conclusão dessa pesquisa é a seguinte, o pessoal de lá, na verdade, o meu bisavô era de Biceba, a minha bisavó era de Kifarchima, mas ele era da cidade vizinha, e a família me perguntou, nossa, como é que você achou a gente, a gente procura família Mousse no Brasil, Abumousse no Brasil, há 50 anos, e a gente nunca achou, como é que você chegou aqui? falei, ah, expliquei lá como é que eu fiz a pesquisa, e aí, qual a conclusão disso? Quando eu cheguei lá, olha que bacana, essa foto é a foto que eu levei do casamento dos meus bisavós, quando eu cheguei lá, eles tinham essa foto, que obviamente é a mesma foto, né, mas é prejudicada pelo tempo, eles me mostraram as cartas que o meu bisavô mandou pra lá, eu consegui o registro civil, civil não, o registro da família do meu bisavô, que é esse documento, o registro atualizado, né, parecido com o que tinha no consulado, e aí, tudo levava a crer que a gente era mesmo parente, que o avô deles era irmão do meu bisavô, coisa que ninguém da minha família do Brasil nunca soube que meu bisavô tinha um irmão, e aí, assim, tudo levava a crer que era, mas aí, quando eu voltei no ano seguinte, peguei um pouco mais de intimidade com a família, eu pedi pras senhoras da família fazerem um teste de DNA, e aí deu, né, não sei se dá pra ver aqui esses numerozinhos rosa, eu fiz o teste com a irmã da minha avó, a Laura, e com a Eveline e a Bader, e elas têm um match de DNA aqui de 9%, aqui de 6, que prova que elas, que os avós delas eram irmãos, tá, então esse aqui foi eu em busca dos meus bisavós libaneses, e aí a conclusão é, a Nájula era Maronita de Kifar Shima, ele, o meu bisavô, ele era greco Melquita de Bisseba, então por que que naquele registro inicial tava dizendo Maronita de Kifar Shima? Porque o meu bisavô morreu muito cedo, e ela, na hora do censo do consulado do Líbano falou a religião dela e a cidade dela, se ele tivesse vivo, ela não faria isso, então essa foi uma pesquisa bem surpreendente, e aí, só pra acabar rapidinho, no ano seguinte, em 2018, eu parti pro ramo Joaquim Schwery, que são dos pais da minha mãe, tá, aí a mesma coisa, levei documentos, isso aqui é um registro de estrangeiro aqui do Brasil, teve um decreto no Brasil em 1938, obrigando todos os estrangeiros a se registrarem, muita gente procura esses registros pra obter cidadania, eu tinha esse documento do meu bisavô, que eu também achei no consulado do Líbano, essa história é bem interessante, porque com a divisão do Oriente Médio pela Inglaterra, pela França, teve esse tratado de Lausânia, e todo mundo que migrou dos territórios que hoje são Síria e Líbano, tiveram que optar, tinham que ir no consulado e dizer se ela queria ter cidadania, libanesa ou Síria, isso foi um tratado feito por Inglaterra e França sobre os cidadãos libaneses e sírios, e meu bisavô optou pela cidadania libanesa, e aí, isso aqui é eu lá na igreja ortodoxa, porque aí esse lado da minha mãe é grego ortodoxo, então eu tive que ir pra igreja ortodoxa de Beirute, e aí, depois de eu perturbar muito esse padre, ele achou o registro de casamento dos meus bisavós, e aí eu achei meus parentes, e aí quando eu cheguei na casa, o avô dele é irmão do meu bisavô, quando eu cheguei lá, eu falei pra mulher dele, mas é que eu queria ver o registro, se a gente realmente é parente, ela falou, não precisa não, olha aqui, ele é a cara do seu bisavô, e aí assim, gente, eu termino os casos, e aí eu vou abrir pra perguntas, e aí eu vou só botar aqui os resumos pra vocês não esquecerem, número um, anote tudo, os relatos orais são muito importantes, mas tem que tomar cuidado, toda história de família tem um fundo de verdade, mas às vezes é só o fundo que é verdade, então tem que tomar cuidado, comece pelos mais velhos, pelas pessoas mais velhas da família, parta de documentos no Brasil pra depois e pro país de origem, digitalize tudo que você puder, compartilhe com a família as suas descobertas, aproveite pra estudar mais a história do Brasil e dos países de origem, preste atenção em termos específicos, aqui eu botei o exemplo de natural e legítimo, filho natural, filho legítimo, tenha a mente aberta às vezes você vai descobrir coisas que pessoas da sua família não vão gostar, mas acontece, e às vezes você tem que ir a campo, botei aqui do lado e é go offline, porque nem tudo tá no family search, nem tudo tá no Google, muitas vezes você tem que ir pra vida real, e aí eu vou ilustrar aqui, isso aqui foi quando eu descobri que um ancestral do meu marido foi mestre de obras da Ilha Fiscal, levei todas as crianças pra visitar a Ilha Fiscal, e aqui, quando eu e meu pai queríamos achar o registro da minha avó em Pedro Teixeira, Pedro Teixeira não foi digitalizado pelos mórmons, não tá em lugar nenhum, e o cartório você liga, não consegue falar, e a gente resolveu ir pra lá, procurar, ao vivo, folhear os livros de registro de Pedro Teixeira, e você começa em Pedro Teixeira, tá, gente, só depois que você vai pra Portugal, tem que começar aqui, e aí, acho que é isso, gente, eu vou parar de compartilhar aqui, porque eu não vou ficar, não vou perder mais tempo, não, pra ouvir as perguntas, alguém tá pedindo resumo de novo, peraí, alguém quer o resumo, eu posso mandar, gente, se vocês quiserem, vamos voltar pro resumo, voltei pro resumo, tá? Tá, Juliana, tem algumas perguntas, tem várias perguntas aqui, eu vou juntar o que for do mesmo tema, tem uma aqui que é bem de início da pesquisa, do Marcelo e da Nari Jane, se eu só tenho o nome de uma pessoa com data de nascimento e local, como é que eu posso seguir adiante com a pesquisa, ou, quando você tem poucos dados da família, qual é o melhor caminho pra começar? Gente, eu sempre começo pela hemeroteca e pelo family search, o pontapé inicial, mas se, é, hemeroteca, quando é que a hemeroteca é ruim? Quando é um nome muito comum, tipo José da Silva, você não vai, assim, vai aparecer muita coisa, se agarra qualquer informação que você consiga, às vezes é um telefonema pra um tio mais velho, assim, tem, eu começaria por entrevista, entrevistar familiares, pode nem ser uma pessoa mais velha, mas às vezes um primo seu fala assim, ah, eu lembro da vovó dizendo que nasceu em Ibitipoca, alguém vai lembrar alguma coisa, então, é, começa por entrevista, hemeroteca e family search, são os três, e cemitério, eu, eu também começaria por cemitério, porque geralmente você sabe onde os seus avós estão enterrados, né, porque você talvez tenha ido no, no enterro, então lá na, eu comecei a da minha mãe indo no cemitério municipal de Rio de Fora, pra ver as datas de nascimento e óbito, porque as pessoas não lembravam direito, então, é, acho que eu vou citar quatro, tá, pra começar, é, entrevistas, cemitério, hemeroteca e family search. Ótimo, Juliana, tem aqui um, algo de, que é de utilidade, eu acho que de, muita gente que está assistindo também, é, a Renata pergunta, tem uma pergunta, duas pessoas, outras pessoas também fizeram perguntas similares, é possível se associar ao CBG vivendo fora do Brasil? Essa foi a Renata, e o Ítalo, ele quer saber, é, quais são os benefícios, quais são as vantagens e os requisitos pra, é, se tornar um associado do CBG? Maria Lúcia, você quer responder essa sobre o CBG? Maria Lúcia, cadê você? Deixa eu botar, é, peraí, Maria Lúcia, você está muda, gente, mas não precisa morar no Brasil nem no Rio, tá, a gente tem associados de, tem associados em Portugal, Paraguai, África do Sul, vários lugares, Maria Lúcia, é, posso falar agora? A primeira coisa pra se associar, você pode ser de qualquer parte do mundo, tá, e, você vai no site do CBG e lá tem uma parte de contato associe-se, é só isso, tem que fazer tudo por ali, pela página da instituição, tá, agora eu queria falar uma coisa que, quando você diz por onde começar a pesquisa, pra quem não começou nada, 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 primeiro pega a sua certidão de nascimento, ali tem os seus avós, paternos e maternos, você pega a certidão de nascimento de seus pais, vai ter os avós deles, e aí vocês já podem continuar um pouquinho mais pra trás, aí você vai na hemeroteca, tá, é a minha dica. Boa lembrança, Maria Lúcia. Antes de passar pra próxima pergunta pra Juliana, Maria Lúcia, pode falar um pouquinho sobre os benefícios que o associado tem, em termos de informação, o que que a pessoa tem ao se associar ao CBG? Bom, o CBG tem uma vastíssima biblioteca, tem as benditas fichas que a Juliana já mencionou, e tem os encontros com genealogistas que abrem um leque muito grande pra eles, porque eles vão ter experiências e dicas ali, né, e esse, tem muitos livros ali de registros de paróquia e tudo mais, além do mais, agora, a gente tá tentando digitalizar uma porção de coisa para colocar na página do CBG, que assim os associados vão ter acessos a isso também e aos vídeos que a gente fizer. gente, olha só, queria dar uma informação que a Ângela do Rá, que a nossa associada, escreveu aqui, a Ângela tá dizendo que a Cúria do Rio passou a cobrar pesquisa, tá? Eu não sabia disso, porque tem tempo que eu não vou lá e muita coisa, os banhos de casamento não, tá? Mas os livros estão todos no FamilySearch. Uma coisa boa do Rio é que tudo do Rio que foi fotografado já está online. Mas tem que atualizar essa informação que a Ângela passou aqui. Juliana, tem uma pergunta aqui do Renato, que também é primo da Juliana. Você tá escrevendo, eu acho que essa pergunta é pertinente não só pra você e pra tua pesquisa, mas pra todo mundo que tá envolvido com genealogia. Você está escrevendo um livro no assunto genealogia ou já está escrito? Sobre a minha família, será? Não especificamente no assunto, como estão documentadas as tuas experiências? Outra pergunta, você pensa em organizar algum tour para o Líbano? Gente, o Líbano é tão apaixonante, eu fui a primeira vez em 2017, achei que eu ia rapidinho lá fazer pesquisa voltar, mas aí eu achei esses parentes todos e aí em 2018 eu voltei para um casamento com a minha mãe, minhas tias e minha prima, voltei em 2019, porque eu não paro de achar primo e a comida lá é muito boa e eu ia de novo esse ano para focar mais na pesquisa do lado Joaquim e Schwery, mas não pude voltar. eu registro a minha pesquisa toda no Geneanet, mas aí é um registro bem genealógico mesmo, com as fontes, com as fotos, com as certidões, com descrições minhas e tal, mas eu tenho muita vontade, eu tinha vontade de escrever um livro sobre a minha pesquisa, mas aí depois eu fiquei com vontade de fazer um filme, um documentário, mas genealogia é meu hobby, gente, meu trabalho principal não é esse, então ainda não consegui tempo para organizar isso, mas eu quero sim fazer. E aí assim, eu acho que vale a pena falar o seguinte, eu acho, tá, na minha visão, nem todos os genealogistas concordam comigo, mas eu acho que não adianta nada eu pesquisar e ficar isso só para mim, eu gosto de contar para as pessoas o que que eu descobri, e é um jeito de reconectar a família, sabe, esses, os parentes mousse que eu achei no Líbano, a família estava desconectada há 50 anos, assim, é muito, foi muito forte essa reconexão, e eu acho que as crianças, assim, eu tenho dois filhos pequenos de 8 e 11 anos, eu sempre conto para eles as histórias que os ancestrais do meu pai vieram de Portugal, eles eram muito pobres, foram para o interior de Minas, assim, eu acho que eles têm que saber o que que os nossos ancestrais passaram, sabe, quando eu tive filho, eu fiquei muito impactada e fiquei pensando, assim, como é que a mãe do meu bisavô deixou um menino de 12 anos entrar num navio e ir para o outro lado do mundo e eles nunca mais se viram, sabe, a minha motivação de ter começado a fazer pesquisa genealógica é entender as histórias de vida, foi entender não é o fulano é meu, o ancestral, não é isso, é entender porque que as pessoas saíram de onde elas saíram em que época do tempo, o que estava acontecendo no Líbano no final do século 19, o que estava acontecendo em Portugal no meio do século 18, a minha motivação é essa, então respondendo ao meu brimo, se você me ajudar, a gente escreve sobre os Joaquim. Bom, são 7h36, acho que a gente tem tempo para mais uma ou duas perguntas, Juliana, tem algumas perguntas que são mais específicas, mas eu vou juntá-las todas num tema comum, são pessoas que, por exemplo, como a Débora, como o Paulo Sérgio e o Matheus também, pessoas que chegaram até, no caso da Débora, na Dinamarca, ela não consegue a partir de um determinado momento ou 1870 encontrar pessoas parentes na Dinamarca porque tem um sobrenome muito comum ou no caso do Paulo Sérgio que é algo similar, uma data um pouco anterior, mas na Iugoslábia, hoje Sérvia e na Alemanha, ele não consegue fazer a ligação desses dois ramos da família e o Matheus que busca informação, mas não encontra muita informação na Síria. então você talvez possa responder detalhadamente para cada um separado, mas o que você teria agora de comum para esses casos onde a pessoa busca em outro país, mas tem dificuldade de fazer essa conexão? Tá, eu vou responder uma parte e aí Charles, eu acho que você também pode dar seu depoimento sobre sua pesquisa na Polônia, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas assim, eu acho bem importante você se associar a uma pessoa no país de origem, né? Quando eu fui para o Líbano e assim, a Síria é bem parecido, né? Porque os dois países, que são países hoje, mas os dois faziam parte do Império Otomano e durante um tempo a Síria e o Líbano foram parte da Grande Síria, então o sistema de organização é bem parecido, quando eu achei aquele registro de família do meu bisavô, eu tive que entrar com um pedido especial no Ministério das Relações Exteriores, porque 1913 ainda era Império Otomano, então tem essas particularidades. A minha recomendação é você pesquisar muito no Brasil sobre a Iugoslávia, sobre a Dinamarca, sobre esses países antes, para você não perder tempo quando você for para lá. Então, eu acho fundamental entender a história do país. Então, toda hora eu falo no Líbano porque é o que eu sei mais, então, eu tinha que saber que teve guerra civil no Líbano entre 75 e 90, eu tinha que saber que até quando era Império Otomano, quando eu vou para igreja e quando é que eu vou para Murtar, que é um tipo de... Não é bem cartório porque lá não é registro civil, mas você tem que entender a organização do país que você está pesquisando para você não ficar atirando, sabe, sem foco. Então, eu acho... E aí, eu me correspondi durante muito tempo com um professor brasileiro que mora no Líbano, Roberto Ratlab, e aí ele falou, Juliana, eu vou te apresentar para um genealogista libanês que fala português para ele te ajudar. E aí foi ótima essa parceria porque eu sabia o que eu tinha que procurar, mas aí quando a gente dava de cara na porta ele falava, não, vamos para o arquivo Maronita, vamos para a igreja ortodoxa, a pessoa do país sabe melhor o funcionamento. Charles, como é que foi você na Polônia? É bem parecido, eu pesquiso bastante na Polônia e em algumas regiões que são do meu interesse eu tenho algumas pessoas que eu identifiquei como pesquisadores que eu hoje confio. Então, nem tudo que a gente encontra, nem todos os registros estão digitalizados e disponíveis em sites na internet. Então, tem muita coisa que estão ainda nos arquivos que a gente daqui do Brasil não consegue ter acesso. Então, nesses casos a gente precisa pedir ajuda para um pesquisador local. Então, acho que aí a minha recomendação é você fazer uma pesquisa boa de quem seria um bom pesquisador, alguém de confiança, que conheça o assunto, que não cobre um valor exorbitante e você desenvolva essa relação com a pessoa. agora também, quando pedir ajuda para um pesquisador, a minha recomendação é que vocês acordem qual é o escopo do trabalho, o que exatamente a pessoa vai fazer e o que encontrar e o que não encontrar. É importante você ter um relatório depois, porque depois você usa esse relatório para dar seguimento a essa pesquisa e você precisa saber o que um pesquisador já fez para você não perder tempo com um pesquisador ou outro pesquisador fazendo o mesmo trabalho pesquisando talvez o mesmo indivíduo. Então, para mim, é fazer uma boa pesquisa local e depois desenvolver um relacionamento com um pesquisador de confiança num outro país, porque o idioma é diferente, os materiais não estão todos disponíveis numa fonte online, como o FamilySearch, então você realmente precisa de alguém num outro país. Mariano, você quer falar? Juliana, eu queria falar. Olha, quem for pesquisar na Alemanha tem que levar em conta algumas coisas. Primeiro, que o governo lá teve uma época que era prussiano, que teve guerras e que muitas cidades que hoje não são mais alemãs, elas são polonesas, elas eram alemãs por causa da Segunda Guerra. E também pensar que tem o problema da França e Alemanha, que tem horas que a Alsácia era alemã, tem horas que ela é francesa e coisas assim. Uma outra coisa, tem que saber qual era a religião da pessoa, se era católica ou se era evangélica, porque, por incrível que pareça, tem regiões na Alemanha que são extremamente católicas. E se você ficar procurando só em registros paroquiais evangélicos, você não encontra aqueles parentes. Era só isso que eu queria falar. Lembrei de dois pontos, gente, para responder essas perguntas sobre os países. A Débora que perguntou pela Dinamarca, eu acho também que você pode começar se juntando no Brasil com pessoas que pesquisam Dinamarca. Nós, genealogistas, a gente tem o grupo GEM Minas, que é um pessoal focado em Minas, aí tem o grupo Imigração Alemã, aí tem um grupo que é mais focado em Petrópolis, outro que é mais focado no sul do Brasil. Então, antes de ir para o país, você também pode começar falando com as pessoas aqui do Brasil que pesquisam esse país específico, porque elas vão ter muitas dicas para dar, elas vão dizer os imigrantes dinamarqueses iam mais para essa região e tal. O Museu da Imigração, eles têm muita palestra interessante só sobre imigração italiana e aí dependendo da região do imigrante ele ia para qual região do Brasil. Então, eu também acho que vale a pena você entrar em contato com pessoas que pesquisam o mesmo país que você aqui no Brasil. O Guilherme, nosso associado lá do CBG, está dizendo que o Hugo, que é outro associado nosso, já pesquisou na Dinamarca, o Hugo Foraim. Gente, como eu falei antes, a troca entre as pessoas é muito profícua, porque você vai estar batendo cabeça com questões que outras pessoas já bateram. A gente tem também um associado no CBG, o Rogério Fará, que pesquisa Síria. Então, se alguém quiser a ajuda dele com Síria, todo mundo do CBG está sempre disponível para ajudar os iniciantes. Antes da pandemia, a gente tinha atendimento presencial duas vezes por semana e o que a gente mais faz no atendimento presencial é dar ajuda, guiar a pessoa. Começa por aqui, começa por ali. Às vezes, a pessoa chega lá e fala, eu estou parado aqui, estou empacado nesse ponto e aí a gente fala, o fulano de tal aqui do CBG pesquisa Espírito Santo, o fulano do CBG pesquisa a gente tem a Regina Cascão que vai fazer a próxima palestra, Regina super experiente em Pernambuco, tem gente, porque não tem como você saber todos os detalhes de todos os lugares, então, você tem que procurar seus, as pessoas com os mesmos interesses de locais, de pesquisa. Eu e o Charles temos um caso interessante também, desculpa, Maria Lúcia, te interrompi, fala. Uma outra coisa que eu queria chamar atenção é que às vezes a pessoa se foca só naquele estado, só naquela cidade e não é. Eu, por exemplo, eu comecei a pesquisar a família da minha mãe do Espírito Santo, eu comecei a pesquisar no Espírito Santo. De lá, eu desci para o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, porque eram barões do café. Aí, eu descobri, num livro de uma genealogista, que já faleceu, mas era associada do CBG, eu descobri a minha ligação com Minas Gerais, e aí eu subi para Minas, quer dizer, o pessoal de Minas desceu, fundou Valença, de Valença foi para o Espírito Santo, e se eu ficasse só no Espírito Santo, eu não ia achar nada. Então, às vezes, a gente tem que abrir o leque, conversar, pesquisar, ler, e realmente, todo associado do CBG, que já publicou uma obra, a obra está lá na biblioteca do CBG. A gente tem realmente um acervo imenso, com grandes pesquisas já realizadas, que as pessoas podem acessar quando são associados. Eu ia falar outros casos, o Charles queria uma foto de um túmulo no cemitério judaico de Beirute, aí a gente fez uma super força tarefa, o Charles sabe como são feitas as inscrições no cemitério judaico, e aí ele me falou, e aí eu arrumei um contato em Beirute para tirar foto da lápis, enfim, tem que pedir ajuda, gente, tem que conversar, pedir ajuda, sempre assim, tem alguém para, eu estou tentando voltar aqui na apresentação, O legal desse caso que a Juliana está comentando é que o bisneto dessa pessoa sepultada no Líbano viu a foto da lápide que ela estava quebrada, fazia muitos anos que não havia manutenção, e ele entrou em contato então com uma pessoa que a Juliana achou num grupo no Facebook para restaurar a lápide do bisavô, então foi uma pessoa, assim, foi algo muito emocionante para a família esse caso, então são muitas histórias desse nível que você consegue com essas pesquisas. E a gente tem um caso também que, assim, existem muitos casos de pessoas adotadas tentando achar os pais biológicos, e não é só teste de DNA, porque você só vai achar o pai biológico se você der sorte do pai ou da mãe fazer o teste, então, eu participei de um caso e aí eu compartilhei, eu compartilho com as pessoas do CBG, porque sempre é bom, é interessante você saber que um sueco contratou uma genealogista lá para achar os pais biológicos, ela sugeriu que ele fizesse o teste de DNA, ele teve um match com um conhecido meu, libanês, match de DNA, a genealogista sueca entrou em contato comigo, eu entrei em contato com o genealogista libanês e aí juntos a gente olhou os papéis de adoção, a gente olhou a história da família no Líbano e aí juntamos todas as peças e descobrimos o pai biológico desse senhor sueco de 80 anos, cuja mãe era sueca e o pai era libanês e foram separados na Segunda Guerra Mundial, uma história super bonita, então tem que pedir ajuda, tem que trocar informação, como a Maria Lúcia disse, tem que estudar, né? Por que que essa, por que que aconteceu na Europa em 1939, né? Então, é sempre, você tem que estar sempre buscando a informação, entendendo o contexto. Inclusive, os portugueses têm regiões de Portugal que os portugueses partiram de lá para vir para o Brasil, porque eles estavam passando por uma grave crise econômica e eles não tinham emprego, não tinham trabalho, então, eles, é mais ou menos dessa região do norte de Portugal que veio a maioria dos portugueses para o Brasil, a grande leva, né? Isso aí é um dos detalhes. Outro detalhe que muita gente não sabe, e eu já escutei esse tipo de pergunta de muita gente, ah, e quem é descendente de escravo? Tem muito livro de escravo nos registros paroquiais que podem ser pesquisados, né? Porque muita gente aqui tem um pezinho lá com os escravos também, porque você vai no início da colonização do Brasil, ou o português que veio para cá teve alguma coisa com índia ou com escrava, porque não tinha mulher quase no Brasil. Então, a gente também pode fazer esse tipo de pesquisa. É, e escravos também, você pode, geralmente, às vezes, no testamento do dono do engenho, no testamento do senhor de escravo, vai ter uma citação sobre quem eram os escravos que moravam na fazenda e tal. Então, tem muita... Ah, deixa eu mostrar para vocês, eu separei aqui uns links, vou compartilhar de novo, enquanto você me diz, Charles, se tem mais perguntas. Temos oito minutos, Juliana. Tá. Vou deixar esse compartilhado aqui, porque são sites bem legais, e um deles é de um programa de pesquisa genealógica, que chama Who Do You Think You Are? Para quem falar inglês, é bem legal, ele mostra toda a pesquisa genealógica e tem alguns sobre escravos nos Estados Unidos que você acha assim, nossa, eles não vão achar nada e aí, assim, de pista em pista você chega na informação. Tá dando para ver, gente, o slide dos links? Centro de Conhecimento dos Açores, eu não vou ficar lendo o slide, mas só para vocês verem, no Legacy Family Tree tem várias palestras também, enfim, vários lugares aí, National Archives, para quem tiver ancestrais ingleses, Inglaterra tem muita coisa boa de registro muito organizado e várias coisas digitalizadas. Juliana, tem mais algumas perguntas, mas a gente está com um pouco de tempo, então, acho que a gente pode fechar as tuas últimas palavras, mas antes disso, eu queria dizer que tem muita gente super agradecendo a palestra, te parabenizando, foi ótimo, tem gente aqui emocionada, chorando de emoção, que é muito bom, realmente foi um sucesso. Então, antes de passar para você, eu também queria, acho que é importante mencionar, agradecer os outros membros mais experientes do CBG que estão aqui no chat, também vendo algumas perguntas, alguns comentários e ajudando também as pessoas que estão começando, então, estão respondendo também algumas perguntas, é uma coisa bem bacana essa troca, importante, a gente estava falando quais são os benefícios de fazer parte do CBG, a gente está vendo um aqui, essa troca numa coisa, num evento de duas horas, imagina o que a gente pode fazer com muito mais tempo de interação. Então, agora é contigo, Juliana. Então, tá, gente, para acabar de chorar, eu queria falar para vocês o que é genealogia para mim. genealogia para mim é a forma mais intensa de aprender história. Quem me conhece sabe que eu queria ter feito faculdade de história em vez de faculdade de economia. E aí, a genealogia foi uma forma de estudar história, mas estudar história em livro é uma coisa e estudar através da história dos seus ancestrais é outra completamente diferente. como diz uma professora minha, para fazer sentido, a história tem que ser sentida. E genealogia para mim é isso, é saber que o meu bisavô entrou num navio com 12 anos, nunca mais viu a família, que voltou depois para casar, deixou uma noiva aqui no Brasil, os babados da família, são as histórias de vida das pessoas. Eu acho que genealogia é uma forma de você se conectar com as pessoas, tanto as pessoas vivas, quanto as que não estão mais aqui. E aí, eu queria, sobre esse assunto, falar duas coisas. Primeiro, é a frase do Amozós, que é, a gente vive até o dia em que morre a última pessoa que se lembra de nós. O Amozós, para quem não sabe, foi um grande escritor israelense. e aí, eu também queria deixar uma dica para quem não viu o filme Viva a Vida é uma festa da Disney, é um desenho animado, mas é a coisa mais emocionante, gente, é um desenho. Eu vi a primeira vez numa cesta com os meus filhos, depois eu vi de novo no sábado e no domingo e toda vez que eu vejo o filme eu choro, que é sobre você honrar seus ancestrais e é sobre você manter essas pessoas vivas nas lembranças, e quando você conta para os seus filhos sobre os seus ancestrais, você está mantendo eles vivos. E aí, eu quero também dizer que conhecer o passado dos seus ancestrais faz você entender melhor as pessoas. Então, por exemplo, tem gente na família que eu entendo a posição política hoje, porque eu sei o que aconteceu com o pai dele na ditadura, eu sei o que aconteceu com o avô dele, então eu acho muito importante você não julgar a pessoa, ah, ela é dessa posição política e pronto, tenta entender a história dela, tá, para você ter uma escuta, para você ter ali um coração e a mente abertos, tá, e por fim, genealogia para mim é passar por muitas emoções ao longo da vida, fazer grandes amigos, amigos para a vida inteira, então eu quero agradecer imensamente todo mundo que aguentou firme até aqui, vai dar tempo de ver o jogo do Flamengo, gente, ainda falta uma hora, quero agradecer a Maria Lúcia, ao Charles por ter sido meu suporte hoje, convido todo mundo para assistir a próxima palestra da Regina Cascão, que vai ser no dia 5 de agosto, sobre onde encontrar dados para suas pesquisas, e a gente já vai tentar no próximo e-mail mandar o link de todas as palestras, porque aí vocês já vão se inscrevendo para as outras também, tá bom? Agradeço de novo e estamos à disposição aí de vocês, tanto o chat quanto o Perguntas e Respostas vai ficar gravado, então eu peço desculpa se eu não respondi alguma pergunta, mas a gente vai responder todas, porque vai ficar tudo gravado, tá bom? É isso, alguém quer falar alguma coisa, Maria Lúcia? Não, eu só quero agradecer a você, Juliana, ao Charles e essa plateia maravilhosa que participou aí hoje, até a próxima. Até a próxima, gente, boa noite. Boa noite. tchau, O que é isso?